Na manhã desta quarta-feira, aqui na Câmara Municipal de Rolim de Moura, aconteceu a posse dos quatro de nove conselheiros que foram eleitos em 2019, que representam a educação do município. É claro que nós também temos o momento da despedida, né, que sai quatro que estiveram com a gente durante os últimos quatro anos, e os novos conselheiros de hoje assumem, representando a Secretaria Municipal de Educação e a Prefeitura e o Executivo Municipal, a função deles é, são normatizador, não só dele, de todos nós, somos normatizador, somos fiscalizador, somos mobilizador, e o conselho trabalha ativamente nesse processo de organização das escolas municipais, em termos de leis. O trabalho que é realizado em parceria com a Secretaria de Educação tem como objetivo fazer do conselheiro um fiscal da comunidade. Ele faz as nossas resoluções de funcionamento, verifica a quantidade de alunos, toda a parte de legislação que nós podemos seguir é amparada, é federal, na legislação federal, porém também nós temos as nossas municipais. Então, tudo que as escolas municipais vão fazer, vão ter de funcionamento, amparadas, nós temos que estar repassando ao Conselho Municipal de Educação, para que eles estejam acompanhando e regulamentando.